Sei que eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha e me quer Eu sou Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos é vida completa É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora Parabéns tia Tereza Tereza, Tereza Eu vou fazer um pedido agora Ai, queimou meu dedo, bruneta Eu vou te matar, eu vou te comprar essas velas De sete dias, minha macumba quer matar, já peste Pode caber nessa não, que agora eu tô pobre Já pagou Ai meu Deus do céu, vamos comer esse bolo Ai tá quente, tá me ligando alguém, alguém tá me ligando Corre, tá quente Oi, crediomara, tudo bom, nega? Olha só Hoje eu tô de aniversário, não quer ir no botequinho, não Eu também não tô com grana não, guria Mas se tu quiser Nós vai lá, sabes Então nós podemos ir lá, o que tu achas? Ah, então tá, então tá combinado Vamos lá no botequinho Botequinho lá do seu Joka, sabe É uma boteca bem, bem fina assim, sabe Não é muito brega É na casa dele mesmo, sabe, boteco Bem lindo, bem lindo, bem lindo, bem lindo Vamos lá que eu quero distrair Tá bom? Tá bom, vamos sim Então tá bom Beijo, nega Até no baile, vou me arrumar já Tchau Ai, que vida dura de prostituta Tô falida Cadê o meu dinheiro? Entra, amor Bora, amor Trouxe esse meu dinheiro? Senão não vai ter neném Ai, sua praga Eu vim até aqui Pra ter o teu dinheiro Porque a senhora Não foi capaz De ir no meu restaurante Mas pra que eu vou no restaurante? O Lava Jato já roubou tudo O nosso dinheiro, né Porque a gente roubou a Tereza Tu é inimiga dela Tu sabe, né? Eu não quero saber que Tereza É sócia do Lava Jato O presidente tá no bagulho Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tu sabe que tu é invejosa, né? Não adianta O olho grande é comigo Vou faça uma cumba pra ela Ai, meu Deus do céu Ó, tá? Eu vou o seguinte Eu vou deixar essa mala aqui Porque eu não quero Nada a ver Ninguém descobrir que tá comigo Esse grande Porque eu fiquei naquela empresa Um bom tempo E é capaz deles descobrir Que tá comigo esse dinheiro Pode deixar Essa é a conta para ganhar Olha aqui, ó Tu não vai subir com o dinheiro, tá? Esse dinheiro é meu Só porque tu tá com o Vicente Que roubasse o marido da Tereza Da Tereza Eu não quero dizer Que eu ajudei tu a roubar esse dinheiro E esse dinheiro vai ficar contigo, não Metade é meu E metade é teu O plano foi nosso Eu roubei aqui a Tereza Eu quero comprar um Fusca, velho Que Fusca, velho? O que, minha filha? Tás achando que eu sou o quê? Eu não sou qualquer uma Eu vou comprar uma animozinha, tá? Pra que eu vou comprar A animozinha e carmargo? Vou comprar um... Um chevette velho Um conselho Que é melhor? É o... Ó, tá Ah, eu vou deixar esse dinheiro então atrás da tua porta, tá bom? Pode deixar que não vai salvar nada Então tá Eu quero só que... Posso comprar uma caixinha de cerveja também? Se vou... Poder pode, né? O pobre Ai, então tá bom Pobre é uma tristeza Não pense em ficar rico Não sou pobre Eu sou marajá Nós estamos com a riqueza da Tia Tereza E aí tu quer ficar com todo o dinheiro pra ti Sou marajá de saúde E quer comprar cerveja agora Me poupe, né? Tá, então eu vou... Eu vou tomar champanha Agora falou minha língua, né amor? Se eu não tomar champanha de um não vai ter nada Tu faz uma bichona Ai, olha o que eu faço com a tua opinião, ó Não tô nem vendo Mas já foi embora Ah, ah, ah Coitada Mas, olha De bichona não tem outra Traz dinheiro pro papai E assim Olha aqui Mulher Se tu sumir com o nosso dinheiro Tu podes preparar Que Eu vou quebrar a pauta a cara Ah, mas não tem mais cara Só tem rosto Então tá bom Tu quer? Então tá Vou deixar o dinheiro aí Ó, qualquer coisa Me liga Pode voltar Se você sente descobrir Tu já tá Ouvi Porra, ele não vai descobrir Porque eu vou comprar o elecó Eu vou pro Estados Unidos Ah, tu vai se separar dele Depois que roubou o marido da titia Agora vai ficar aqui nesse nível Não dá nada Não dá nada Aqui é a cadela velha Já vi que bebeu umas, né? Meu Deus do céu Ai, ai Coitado Tô indo guardar o dinheiro Fica quieto Ó aqui, ó Eu tô indo Eu deixei o dinheiro aqui Tu não falha nada Tá? Já Já nervo Tchau Ó, amor, amor Ei, tchau E vai, esse braço vai Pelo amor de Deus Uma gatinha de sovaco Ui, que você é horrível Catinga de cebola é melhor Deixa eu fechar essa porta, né, meu amor Não, não